Expo Bacia se consagra como maior exposição do interior do estado. Uma exposição democrática que atendeu todos os segmentos da pecuária de leite. A Expo Bacia Leiteira 2021 demonstrou a força do interior de Alagoas. As atividades foram realizadas no Parque Maia Amaral em batalha durante quatro dias. Durante o encerramento da exposição, o governador Renan Filho aproveitou para anunciar investimentos na pecuária de leite do estado. A exposição da Bacia Leiteira aqui em batalha, ela volta a ser uma das principais exposições agropecuárias do Brasil, trazendo gente para cá de todo o Nordeste, incentivando a produção local e criando as condições para a chegada de novas tecnologias que permitam o aumento da produtividade da produção dessa parte de Alagoas. E eu queria, então, Marina, parabenizar, dizer que eu estou sempre muito feliz, deputado Paulo, em colaborar com esse desenvolvimento e que nós precisamos seguir trabalhando para que cada vez mais o leite se consolide como uma atividade importante para a geração de renda, geração de renda bem distribuída, mas também a produção de milho, o fortalecimento das cooperativas da agricultura familiar, o ambiente de negócios para os produtores rurais, que são, assim, o substrato do estado de Alagoas, é a nossa vocação para a produção na agricultura, especialmente o pequeno agricultor, que representa ainda mais a fotografia do nosso povo. Nós estamos hoje aqui para anunciar que o estado vai elevar o preço pago pelo litro fornecido para o programa do leite. Isso é outra atividade muito importante, porque, como ao longo dos últimos anos nós derrubamos algumas barreiras tributárias, o que garantiu o aumento da demanda pelo leite alagoano, o preço do leite subiu, graças a Deus, a chegada de novos investidores, justamente pela política tributária que o governo implantou com a participação dos governos vizinhos, e por isso precisamos também aumentar o preço pago pelo programa do leite, tanto ao produtor quanto ao industrial, o que será um grande avanço para garantir, no momento de queda de demanda, que o programa do leite ajuda o pequeno produtor especialmente. Nós passamos um ano parado, e o pequeno produtor, aquelas pessoas que sempre participaram dessa expobacia leiteira, estavam na expectativa dessa retomada. Graças a Deus deu certo, está sendo sucesso, as pessoas estão aqui participando, e o importante disso tudo, que eles estão tendo a oportunidade de mostrar o seu melhor, e você vê nas pessoas a felicidade dessa retomada da economia no nosso estado e na nossa região. A Secretaria de Agricultura também anunciou investimentos no beneficiamento do leite para pequenos produtores de Alagoas. O programa Mais Leite, o programa de leite do nosso estado, nós estamos investindo em uma máquina condensadora de leite condensado para fazer com que o leite, não apenas sirva para o programa do leite, mas também para a fabricação de leite condensado e aumentando a renda dos pequenos pecuaristas produtores aqui do estado de Alagoas. A expobacia leiteira foi sucesso de público e de negócios. Reuniu em quatro dias cerca de 20 mil pessoas e faturou em torno de 2 milhões. Na programação, cursos, palestras, julgamentos e venda de animais, feira de negócios e o tradicional torneio leiteiro. Esse evento mostra o equilíbrio e a união de todos os políticos do estado de Alagoas, diferentemente do Brasil, do Renan Filho, e é por isso que nós estamos avançando nessa exposição. Nós estamos vendo uma exposição com extrema qualidade, com a participação de muitos produtores, a participação de empresas, fortalecendo o comércio, o serviço, as indústrias. Nós estamos fazendo negócio nessa exposição, estamos fomentando a economia regional. É um evento que todos sabem que tem um alcance social gigantesco, mantém o homem no campo, dificulta o êxodo rural, haja vista que nós temos uma concentração enorme de pessoas nas zonas urbanas. Então, eu gostaria de parabenizar a prefeita Marina, o vice-prefeito Wagner, o governador Renan Filho, o secretário Maicon Beltrão, todos os produtores e todos aqueles que se empenharam para realizar esse evento importante para o estado de Alagoas. Foi o maior sucesso. Em nome da prefeita Marina, do deputado Paulo Dantas, quero agradecer a todos que por aqui passaram, aos expositores, a todos que fazem agricultura familiar e dizer muito obrigado. O leite é a nossa força.